O meu amado desceu ao seu jardim Aos canteiros de balsamor O meu amado desceu ao seu jardim Aos canteiros de balsamor Para pastorear no jardim Para colher os livros Para pastorear no jardim Para colher os livros Eu sou do meu amado E o meu amado é meu Ele pastoreia entre os livros Ele pastoreia entre os livros Ele pastoreia entre os livros Eu sou do meu amado E o meu amado é meu Ele pastoreia entre os livros Ele pastoreia entre os livros Ele pastoreia entre os livros Jesus Jesus, tu és o meu Deus A minha alma tem sede de ti Eu te desejo, oh Deus Necessitado estou No teu sangue No teu sangue A renovo Poder para transformar Para libertar e perdoar Derrama deste sangue Em mim E assim Te bendirei Enquanto eu viver Enquanto eu viver Enquanto eu viver Em teu nome Enquanto eu viver Enquanto eu viver Enquanto eu viver Amém Aleluia 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 Amém Aleluia 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 Amém Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alma cansada O teu lamento não resolverá A hora é triste Com fé insiste Deus te ouvirá Se teus momentos Trazem tormentos Que fazem chorar Deus te chama agora Oh, vem sem demora Em paz descansar Oh, alma cansada Espera em Deus E no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus Confia somente no seu amor Música Maravilhosa graça Maior que o meu pecar Como poder cantá-la Como é de começar Pois alivia minha alma E vive em toda calma Pela maravilhosa graça E Jesus Essa mão maravilhosa é de Jesus Ao meu fim, momento e sem fim Graças a Deus E o meu pecado O nome de Jesus O nome de Jesus Enrandecer E glória Maravilhosa graça Com ricas bênçãos O seu poder transforma O pecador falaz Sou salvo da verdade Oh, amor da eternidade Oh, amor da eternidade Oh, amor da eternidade Pela maravilhosa graça E Jesus E a sua mão maravilhosa é de Jesus Ao meu fim, momento e sem fim É maravilhosa O meu pecado E o meu pecado É suficiente para mim É maior que a minha vida Em noite É maior que o meu pecado O céu O nome de Jesus Enrandecer E glória Maravilhosa graça O céu Laravilhosa graça Amém. 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 Espírito do Tiro, Deus, vem sobre mim. Espírito do Tiro, Deus, vem sobre mim. Que volta-me, consola-me, transforma-me, transforma-me. Espírito do Tiro, Deus, vem sobre mim. Amém. Quanto tempo faz que você não ora Quanto tempo faz que você não entra no seu quarto e chora Quanto tempo faz que não canta mais um hino de vitória Quanto tempo faz, já faz muito tempo nem se lembra mais Mas hoje chegou para ti um grande renovo Deus vai colocar em sua boca Um cântico novo Amém. 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 Pois Ele está presente e vai te alegrar Mas hoje chegou para ti um grande renovo Deus vai colocar em sua boca um cântico novo Comece a glorificar o Seu santo nome Pois Ele está presente e vai te alegrar Seu santo nome Filho te escolhi Não temas, mas esforça-te Assim diz o Senhor Minha mão estendida para ti Por onde quer que fores Não te deixarei Minha paz eu te dou Não te deixarei Diz o Senhor Minha paz eu te dou Não te deixarei A terra prometida te darei A árvore da vida te concederei Rios de água viva O meu imenso amor No teu coração No teu coração Minha paz Eu te dou Não te deixarei Diz o Senhor Minha paz Eu te dou Eu te dou Não te deixarei O meu imenso amor Eu te deixarei De ti Tu és aquele que Me amou primeiro Mas hoje fraco estou Sinto saudades Eu te deixarei E vim chorar Diz de ti De teus pés Em oração Renove em mim Valores teus Ordena os pensamentos meus E dá-me, ó Pai, saúde espiritual Pra cumprir bem, ó amor, te amar O amor que um dia conheci Quando tocaste em mim pela primeira vez Senhor, meu Deus, o que direi de Ti? Tu és aquele que me amou primeiro Mas hoje fraco estou Sinto saudades de Ti, Senhor E vim chorar diante aos Teus pés Em oração Renova em mim valores Teus Ordena os pensamentos meus E dá-me, ó Pai, saúde espiritual Pra cumprir bem, ó amor, te amar O amor que um dia conheci Quando tocaste em mim pela primeira vez Renova em mim valores Teus Ordena os pensamentos meus E dá-me, ó Pai, saúde espiritual Pra cumprir bem, ó Pai, saúde espiritual Pra cumprir bem, ó amor, te amar O amor que um dia conheci Quando tocaste em mim Quando tocaste em mim pela primeira vez Quando tocaste em mim pela primeira vez Vida vez Posso sentir o Seu toque em mim Sinto o Seu calor aquecendo o coração Posso ouvir a Sua voz a soar Meu servo, não temas, vou te ajudar Quando as lutas te darem, não olhes para trás Olha para o alto e a vitória alcançarás É do alto que vêm os céus e céus Posso ouvir a Sua voz a soar Não aches que tudo terminou Pois eu estava uma batalha em Teu favor Glorifica, só glorifica Ele a voz e agradece ao Rei Senhor Glorifica, só glorifica Ele a voz e agradece ao Rei Senhor É do alto que vêm os céus e céus Nossas vidas Nossas vidas Estudar Estudar Não aches que tudo terminou Pois eu estava uma batalha em Teu favor Glorifica, só glorifica Ele a voz e agradece ao Rei Senhor Glorifica, só glorifica Glorifica, só glorifica Glorificas, só glorificas, em que a voz me agradece ao Rei Senhor. Glorificas, só glorificas, em que a voz me agradece ao Rei Senhor. Glorificas, só glorificas.